As maiores e melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil estão aqui no canal ônibus em trânsito Referência, confiança e segurança Quando se trata de ônibus usados no YouTube você está em busca de um micro ônibus pessoal Olha aí a oportunidade sem dúvida nenhuma É um carro bem completo Data-se de um Neobus Thunder Ano e modelo 2011 É exatamente isso pessoal, um veículo de procedência Completinho, ar-condicionado, geladeira Funilaria, pintura perfeita Vidros fixos Um veículo 100% revisado Carrinho trabalhando Observe aí as características e qualidade de um micro ônibus Neobus Thunder, o famoso micrão Ele é de ano e modelo 2011 Chassis Volksbus 950 Motorização Cummins Todinho revisado Carro a qualquer prova Excelente histórico de manutenção Pneus 2 semi-novos na dianteira com mais de 70% de borracha E 4 reformados na traseira Tudo prontinho para rodar Aí está o motor Cummins 100% revisado É só você pegar e trabalhar Prontinho para realizar suas viagens de turismo e seus projetos Temos aqui a plaqueta Temos aqui a plaqueta de identificação de chassis e de carroceria O interior impecável Bancada em perfeito estado de conservação Sistema de ar condicionado 100% operante Temos aqui 30 lugares no salão E 2 na cabine Luzes de leitura individuais Luzes de salão Tudo operando 100% Um carrinho Sem detalhes A oportunidade está aí para você que está em busca de um micro-ônibus Temos aí a cabina do motorista Tudo 100% sem nenhum detalhe A oportunidade está aí na sua mão, meu amigo Acompanhe na sequência um vídeo enviado pelo proprietário Acompanhe na sequência um vídeo 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 Painel de instrumentos impecável Todas as teclas, comando, sem nenhum detalhe Equipado também com sistema de entretenimento Tacógrafo, documentação 2022, tudinho na mão Transferência imediata ao novo proprietário Está aqui o número de contato do Eduardo O investimento são 150 mil reais Detalhe, ele aceita a proposta ou troca Por um Marco Polo G6 Mercedes-Benz, é um Paradiso 1200 De 360 cavalos É exatamente este veículo que ele aceita a troca Mas enfim, conversem com o Eduardo Está na região de Belo Horizonte, Minas Gerais Não esqueça de comentar com ele que viu através do canal Ônibus em Trânsito, sempre apresentando para vocês Aqui as maiores e melhores oportunidades em ônibus no Brasil Sucesso e até mais!